Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou, O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. O modo como Deus se revela ao homem, Ele revela também o seu esplendor. Esplendor. Essa palavra esplendor nos lembra a arte barroca de Minas, onde os santos têm aquele esplendor sobre sua cabeça. Conhecido lá como esplendor. Mas esse esplendor que Deus quer encher o templo, que nós vimos na primeira leitura, onde o profeta Agil está falando ao povo, que está reconstruindo o templo, pedindo para eles fazerem memória de que era o primeiro templo e da reforma que está sendo feita no templo, que não foi uma reforma igual à da primeira. Mas Ele diz para não se preocupar com isso. Porque Ele, sendo Deus, o único Deus e não existindo outro, Ele é o único que pode garantir a sua palavra de que vai fazer esse templo mais esplendoroso do que o antigo. Mas o que Deus está preparando o coração desse povo? Em primeiro lugar, para chamá-lo à fé. Algo que nos dias de hoje tem desafiado até mesmo aqueles que dizem que creem. Porque não se sentem seguros naquilo que creem. Mas é preciso tomar posse dessa fé e tirar aquilo que rouba de nós, essa segurança, essa firmeza. Mas, digo uma coisa, o que Deus é, Ele é. Nada nesse mundo muda o que Ele é. Nem mesmo a nossa vã filosofia, nossa vã ideologia, vai mudar o que Deus é. Então, uma certeza precisamos ter no coração. Deus é. Deus é o único. E Deus é o único que tem uma palavra de vida para nós. Porque Ele dirige a sua palavra a nós, que fomos criados a sua imagem e semelhança. Então, no caminho que Ele faz com esse povo, como o Antigo Testamento, até a vinda de Cristo, é um caminho de formação, de preparação desse povo. E Ele promete que a glória que Ele vai dar a esse templo, a esse lugar do encontro. Porque o templo é o lugar do encontro. Fizeram lá um lugar para oração, aonde estava a Arca da Aliança. E hoje nós temos no templo o Sacrário. Onde guardamos a reserva eucarística do corpo do Senhor. Presença viva do Senhor. Como para o judeu, o templo é o lugar da presença de Deus, do encontro com Deus e do encontro com os irmãos. Porque o templo faz isso. Ele nos une a Deus, nos junta, nos faz aproximarmos dEle e faz também nos aproximarmos daqueles que estão ao nosso lado. Que são nossos irmãos. Então, isso faz com que a unidade de fé do povo com Deus e a unidade entre o povo cresça cada vez mais. Por isso que é chamado povo de Deus. O povo que crê em Deus. E nós somos esse povo. Quando Ele enviou o Seu Filho, para nos anunciar a boa nova e cumprir as promessas feitas pelos profetas de que o Messias seria enviado. E esse Messias está presente no meio do povo. Falando as palavras de Deus. Ensinando o povo a viver em comunhão com Deus. Há perguntas, há questionamentos. Quem é esse? Ontem era Herodes que fazia perguntas. Quem é esse homem? E tinha curiosidade de conhecê-lo. Hoje, a pergunta é Jesus que faz para os discípulos. E vocês ouviram Ele dizer, o que os outros dizem de mim? Quem eu sou? Essa palavra eu sou é muito forte porque ela foi usada quando Moisés, no Monte Horebe, pergunta a Deus, qual é o seu nome? Ele diz, eu sou. Deus é aquele que é. Isso é o que significa eu sou. É aquele que é. E Jesus pergunta, o que dizem os homens que eu sou? Ah, uns dizem que o Senhor é o João Batista ou outro profeta que ressuscitou. E vocês? Agora eu quero saber de vocês. O que você diz? Quem eu sou para vocês? Eu acho que essa pergunta é atual. É para mim e para você hoje. Quem é Jesus para você? Diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que nós estamos vivendo nos dias atuais, quem é Jesus para você? Será que nós não nivelamos Jesus com outros valores ou com outros pensamentos ou com outras ideias e diminuímos aquilo que Ele é? A resposta de Pedro deve ser também a nossa resposta. Tu és o santo de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Enviado de Deus. Tu és o próprio Deus. Quando Deus fala que vai encher de esplendor o templo, que o templo é a morada de Deus e Jesus é a morada de Deus, é o templo de Deus e que depois da sua paixão, morte e ressurreição, Ele é glorificado. É dessa glória que Deus está falando que Ele vai encher o templo dEle de glória. e assim como cada um de nós também é cheio da glória de Deus quando nós nos deixamos ser curados por Ele, nós nos deixamos ser perdoados por Ele e buscamos essa comunhão profunda por Ele. Que brilhe no meio dos homens a vossa luz para que glorifiquem a Deus. Nós somos templo de Deus, morada de Deus e assim devemos resplandecer a presença de Deus no meio do mundo. São Vicente viveu desta maneira. Ele acreditou e por isso ele transbordou na sua vida essa vivência da caridade. A caridade para nós cristãos ela é produzida a partir do amor de Deus por nós e do nosso amor por Deus. por isso que o cristão não faz filantropia o cristão faz caridade porque ele faz por amor a Deus e por amor ao irmão. Filantropia é diferente um amor à humanidade simplesmente não tem Deus está desconectado de Deus mas o cristão ele está conectado com Deus portanto a sua ação de caridade é uma ação divina é uma ação de quem está junto com Deus. aí tem beleza aí tem significado e aí tem esplendor tem graça de Deus. Meus amados irmãos e irmãs Jesus vai dizer aos discípulos que não diga para ninguém que ele é o Messias o Messias quer dizer o servo sofredor tanto que depois em seguida ele vai dizer o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens nas mãos dos grandes ele vai sofrer vai ser condenado vai morrer mas vai ressuscitar no terceiro dia. Nós não podemos ter a ideia de um Messias como aquele que como se diz é o que vai livrar nós de todas as dificuldades o Messias é aquele que sofre pelo povo é aquele que dá a vida pelo povo esse é o sentido do Messias que Jesus quer colocar no coração daqueles discípulos e também no nosso coração porque muitos querem um Jesus sem cruz e nós cristãos somos assinalados pela cruz de Cristo nós participamos também do sofrimento dele na luta diária pela nossa conversão na luta diária pela nossa fidelidade a Deus nós também temos a nossa cruz não estamos fora dela por isso o verdadeiro Messias o verdadeiro Salvador é aquele que dá a sua vida que entrega a sua vida se possível se preciso for para que seja salvo os outros o cristão é esse que dá a sua vida pela salvação dos outros como Jesus o fez que o Espírito Santo hoje enche o nosso coração desta certeza nós temos um só Deus um só Senhor e uma só fé e devemos vivê-la e professá-la com todo o nosso coração e com toda a nossa alma tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play